Olá pessoal, muita visita bacana, querida aqui no nosso canal do YouTube e hoje a nossa convidada é a Blanca Liane. Tudo bem Blanca? Oi Luciana, obrigada por me convidar. Imagina, um prazer ter você aqui. A Blanca, ela é representante da Pantone no Brasil, da Carlan também e sócia fundadora da Lexus Group. Blanca, a gente sabe que você sempre está trabalhando com tendências, né? Conta pra gente o que faz uma cor, um comportamento virar uma macro tendência, explica pra gente. Muito bem, o fenômeno da macro tendência, ele precisa ser observado localmente e globalmente. Se um fenômeno, uma moda, uma cor, um estilo, um comportamento não é analisado localmente e globalmente, ele não é uma macro tendência, ele é uma influência local. Local, certo. Então a gente sempre tem que prestar atenção nesse movimento. Sim. Uma outra coisa importante é que uma macro tendência, ela se consolida no passar do tempo. Então o tempo que aquela macro tendência está agindo e influenciando, ele ocorre em três momentos. Certo. Ele ocorre para os pesquisadores que então percebem aquela cor, aquele comportamento, aquele estilo, começando a se alastrar, a ser percebido mais e muitas vezes em situações diferentes. Mais pessoas. Exato. Imediatamente esses influenciadores começam a comentar o assunto, mas está muito longe de ser uma macro tendência. A partir disso, os early adapters, ou seja, o grupo de consumidores que está sempre procurando uma novidade, que está sempre atrás daquilo que os diferencia dos demais, serão os primeiros a adotar aquele comportamento. Por exemplo, o cabelo cor-de-rosa. Sim. Os cabelos tingidos de cores. Então você precisa ter uma coragem, você precisa ter uma atitude e você precisa saber onde encontrar esse produto. Então é aí que as indústrias começam a correr para se adaptarem àquilo que o mercado ainda incipiente começa a desejar. Sim. Por isso que eu digo, tem que haver localmente e mundialmente aquele produto disponível. Sim. A partir do momento que os early adapters assumiram aquele comportamento, aquela cor, nós vamos ter a expansão para o grande grupo de consumidores. Aí sim vai haver uma movimentação muito maior da imprensa, das blogueiras, das influencers, das vlogueiras, enfim. De toda a máquina de promoção e de mídia social que então vai concretizar e levar aquele comportamento para o nível de macro tendências, onde todas as pessoas vão ter acesso àquilo de forma fácil e corriqueira e contínua. Porque uma macro tendência, Luciana, ela acontece no prazo de dois anos. Ah, então, quer dizer, demora para todo esse processo que você está contando para a gente acontecer. Sim, sim. Quando uma influência é percebida e rapidamente ela deixa de atuar, é somente uma tendência. Então, aí nós podemos ter diversas tendências que não são configuradas como macro tendências. Então, é uma das coisas que a gente apresenta nos grupos, que a gente faz treinamentos de cores e workshops. A gente começa sempre a partir da macro tendência. Blanca, e essa história que a gente tem ouvido muito, que não existe mais tendência, qual a sua opinião? Que hoje você pode fazer o que você, né, quer dizer, é muito personalizado, que hoje não tem seguir tendências. E o estudo que a gente percebe, né, Pantone, um estudo super sério, Carla, é justamente de pensar nesse comportamento, nessa macro tendência. Bom, houveram muitas mudanças, vamos dizer, dos anos 2000, dos anos 90, onde a tendência era realmente, a única forma da gente se expressar era conhecendo a tendência. Só que é errado dizer que agora nós, de repente, não estamos mais interessados em tendência. Porque justamente estamos aqui, falando disso, assim como milhares de outras pessoas. É que existe um novo approach. O consumidor final, para quem toda esta máquina é colocada em andamento, ele hoje quer produtos mais personalizados. Então, essa personalização, ela realmente quebra muito aquela ideia de que a moda, a tendência, vai te influenciar de uma forma que você não vai conseguir escapar. Então, isso realmente eu não acredito mais que exista. Não deixa de ser uma tendência também as pessoas quererem personalizar os seus serviços, os seus produtos. Perfeito, a tendência da não tendência. Então, é preciso analisar também hoje que nós temos muitas influências acontecendo ao mesmo tempo, em lugares diferentes e um pouco idênticas. Isso faz com que fique muito fácil para o consumidor final perceber que aquela cor está em todo lugar. Aquele comportamento está em todo lugar e querer algo diferente daquilo. Querer o oposto daquilo que já está massificado. Isso é um comportamento muito atual, a gente precisa prestar atenção nisso e principalmente ir atrás da fonte correta. Perfeito, você tem que saber onde você pesquisa para poder realmente perceber essa macro tendência como real e tudo mais. E o que você diz para a gente? A gente sabe que a cor desse ano, falando em tendência, a gente sabe da cor do ano que é o greenery, uma cor super bonita. E que todo ano agora tem uma movimentação, não é de uma hora para outra que aparece uma cor tendência. É toda uma história que a gente vai percebendo. Na tua percepção, para onde vão as próximas apostas, as próximas cores dos anos que vêm por aí? Eu queria só falar uma coisa importante sobre a cor do ano, que nós percebemos que a cor do ano do ano passado, que foi a dupla do Serenity Rose Quartz, eles continuam influenciando muito o mercado neste ano. A gente percebe que está em todos os lugares, tanto no vestuário como na arquitetura e tudo mais, né Blanca? Hoje em dia, as duas cores já são usadas em separado, mas a gente percebeu uma massificação do uso conjunto dessas cores que não havia antes. É, do rosinha com azul a gente realmente não via, né? É uma combinação mais delicada, né? E interessante fazer, mas como? Era a cor do ano 16? Funciona para 2017? Vamos dizer, quando a gente, lá no Instituto Pantone, quando os experts em cor identificam um comportamento ou uma mensagem, que uma cor pode ser a portadora daquela mensagem, e aquela mensagem é relevante, como no ano passado foi a questão dos gêneros, enquanto aquela questão, enquanto aquela mensagem estiver em alta, obviamente que as cores símbolo daquele movimento estarão em alta. Agora falando um pouco de futuro. É, conta para a gente, você é a mulher do futuro. Bom, então eu vou falar da minha aposta. Certo. Eu, como pesquisadora de tendências todos esses anos, estou percebendo a tendência em alta da família dos púrpuras. Sim, dos elases. Isso, quem segue a gente no Facebook da Pantone Brasil, tem percebido diversos posts que são em relação ao purple. Isso é verdade, eu tenho seguido e vocês têm colocado muita coisa nesse tom. Então eu digo o seguinte, e é toda a família. Então a gente vai desde o lilás mais claro, para o violeta, para o carmesim, para o púrpura. Então a gente vai ter que começar a aprender a lidar com essas cores. Porque não é uma cor também fácil de a gente colocar. Você como consultora deve saber que principalmente no Brasil nós não sabemos trabalhar essa cor. E o púrpura, a gente vê que quando a pele da pessoa aceita, fica muito bonita. Mas as pessoas mesmo assim têm receio de usar. Você percebe isso também, Blanca? Percebo, claro, porque é uma cor de elite. É uma cor de diversificação, de sofisticação. Então ela vem de encontro ao momento em que o consumidor quer se diferenciar. Opa, eu não quero ser igual a todo mundo. Eu sou eu. Só que assim, o púrpura tem mais uma questão muito importante. São os subtons. A gente conversa muito sobre isso nos cursos. Então o subtom azul no púrpura vai deixar ele frio. E o subtom vermelho vai deixar ele quente. E aí vem a palavra de uma expert, Luciana. Para poder identificar se o seu tom de pele vai aceitar o tom quente ou o tom frio. A gente consegue personalizar, vai ter o tom correto para cada pele. E as marcas vão ter que insistir em fazer não apenas um púrpura para ver se dá certo. e acreditar nessa tendência e realmente trabalhar com mais de um tom. Ou tentar trabalhar com um tom que vai mais de acordo com a pele da brasileira. E pensando assim, comportamento púrpura vem, possivelmente porque seja uma junção das duas cores que foram cores de 2016, do rosa e do azul. Eu estou vendo um púrpura um pouco mais forte, porém em 2016 eu sempre falava vejam como as duas cores juntas, o rose quartz e o serenity como se eles fossem tecidos transparentes sobrepostos Qual seria a cor? Lilás. Então eu acho que a influência do lilás e da família púrpura é algo que já vem no nosso subconsciente há alguns anos e ele vai agora fortalecer e vai existir no mercado. Isso é uma aposta, eu como consultora também de cores eu acredito muito, pelo menos que seja uma cor de interesse daqui para frente. E tem a ver com a espiritualidade. Que as pessoas hoje estão, que vem muito de encontro das pessoas quererem mais silêncio, o tempo. Exatamente. Tem muito a ver com essa tendência de comportamento, né Blanca? Sim, eu acredito que a religiosidade, a espiritualidade seria agora a questão, a mensagem mais importante para o ano que vem. Sim, com certeza. Gente, a vontade é de não parar de conversar. Blanca, a gente sempre senta, conversa muito. Eu quis trazer para vocês um pouquinho do conhecimento da Blanca que entende muito de cor, de comportamento. Obrigada. Blanca, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Luciana. Gente, se quiser saber mais sobre as redes sociais da Blanca conta um pouquinho para a gente quais são as suas redes. A gente tem o Instagram, PantoneBR Tem o meu Instagram, Blanca Liane A gente tem o Facebook E o site da Lexus E o site A gente tem toda a sua agenda de cursos. Sim, e a gente vai ter nos nossos dois sites A gente vai estar compartilhando, né? Com certeza. Nós somos parceiras. Aguardem novidades e novos cursos da Blanca, Liane e da Estúdio Imagina. Obrigada, Blanca, pela participação. Obrigada, querida. Eu convide e nos acompanhe aqui no canal do YouTube.